Em benefício daquele povo lá do bairro Dona Lica, dizer da questão do campeonato dos sítios, é dor de cotovelo neles, é dor de cotovelo neles. O nome dele é Nego Zé, né? O nome não é Nego Zé? Vá lá hoje para o campeonato. É tanta claridade que vai ter lá que você vai ser conhecido como Branco Zé. Porque a luz que vai estar lá, que a gente vai clarear lá o campeonato, porque ilumina Santa Cruz do Caparibe. Vossa Excelência, eu já disse a você, não atrapalhe não. Seja educado, seja educado, seja educado. Fica aí na sua. Você já me escutou. Fica aí, rapaz. Que perturbação é essa? Que desespero é esse? Que agonia?